Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica de matemática financeira voltada para o concurso do Banco do Brasil. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras bancárias e o que você vai aprender na aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que aprendem matemática financeira para passar no concurso. Com certeza com o método MPP você vai aprender a interpretar e resolver questões de equivalência de capitais de uma forma rápida e simples e com certeza vai ficar na frente de vários dos seus concorrentes. E para mostrar realmente que o método funciona, que o método MPP realmente muda a história da vida das pessoas colocamos aqui um depoimento para você muito bacana do nosso aluno Rodrigo, aluno do grupo dos 5%. Olha o que ele está falando aí no depoimento dele. Pega a visão Estou plenamente feliz pela aquisição deste belíssimo curso Pois vejo o quanto ao longo dos anos deixei de passar em diversos concursos e até mesmo vestibulares por não compreender matemática. Mesmo me matando de estudar horas a fio Muitíssimo obrigado pela sua existência, professores e por contribuírem para o meu e dos demais alunos o sucesso profissional Rodrigo Moreira de Souza, aluno do grupo dos 5%. Então, o que eu achei legal aqui no depoimento foi quando ele falou aqui Me matando de estudar horas a fio Não adianta Se você não tem o método Se você não tem técnica Eu sempre falo isso nas aulas Aluno sem técnica Aluno sem método É igual um leão sem dente na savana Uma hora você vai ser abatido Não adianta, tem que ter técnica Tem que ter método Tem que ter técnica E isso você aprende aqui no grupo dos 5% Pô Marcão, o que é o grupo dos 5%? Estou bolado Que parada é essa? Está todo mundo falando aí que faz parte do grupo dos 5% Então vamos lá 95% do nosso conteúdo é gratuito E de muita qualidade Ajudamos aí várias pessoas Várias pessoas aí com o nosso conteúdo gratuito Mas nada se compara aos 5% Apenas 5% do nosso conteúdo é pago E esse é o diferencial É no grupo dos 5% Que você vai chegar no alto nível As aulas do YouTube ajudam? Ajudam? Ajudam, com certeza Tem gente que consegue ser aprovada? Com as aulas do YouTube? Consegue Mas quem consegue É aquele cara que já tem uma base O cara que já tem uma base Que já vem estudando há algum tempo Que não é o caso da maioria Que não é o caso da maioria dos alunos Então você precisa realmente De um método, né? Você precisa de um passo a passo E isso você vai encontrar onde? No grupo dos 5% Que é o nosso conteúdo pago Você vai ter que fazer esse investimento No finalzinho, né? Faltando aí alguns minutos Para terminar a aula A gente vai trocar uma ideia Sobre o nosso curso do Banco do Brasil Beleza? Então família É isso aí Trocamos uma ideia Rolou aí o motivacional Que é o depoimento do Rodrigo Agora é de verdade, né? Caneta e papel na mão Sem quiri-quiri-corococó Sorrisão no rosto Taca aqui, ó Taca aqui, ó E olho na tela Vamos lá Vamos começar a nossa aulinha Tá aqui, ó Indo direto ao ponto Equivalência financeira, né? Equivalência de capitais Olha o que eu coloquei aqui pra você Ó o Necta Se liga Utilizaremos a ideia Da equivalência De capitais Para comparar valores Ou para igualar Formas de pagamentos Diferentes Então vamos usar essa ideia Vamos utilizar essa ideia Em duas situações Pra comparar valores Ou para igualar formas de pagamentos Diferentes Tá? Mas isso tudo Só tem validade Numa mesma data O mundo é capitalista O dinheiro Ele tem valor no tempo Então você só pode comparar Resumindo Você só pode comparar Ou igualar Numa mesma data Cara, já coloca isso na tua cabeça Você só pode igualar Ou comparar Numa mesma data Aí eu já coloquei aqui Alguns exemplos Pra gente amarrar isso daí Olha o primeiro exemplo Que eu coloquei aqui, ó O que é melhor? Receber 10 mil reais Hoje Ou 10 e 500 Daqui a um ano Né? É melhor receber 10 mil hoje Ou 10 e 500 Daqui a um ano Depende Né? Primeira coisa Eu só posso comparar Esses valores Numa mesma data Então do jeito que tá aí Eu não posso Né? Falar nada Né? O aluno que não conhece Né? O aluno que nunca estudou Matemática Financeira Ele já vai meter a mão ali Né? Vai falar o que? Pô Prefiro ali A segunda opção Né? É 10 e 500 Daqui a um ano Mas é 10 e 500 Daqui a um ano E como eu falei O dinheiro Ele tem valor no tempo Ou seja 10 mil Hoje 10 mil É hoje Valor de hoje Daqui a um ano Não será mais 10 mil Ou seja Vai ter mais dinheiro Se você deixar Né? Deixar esses 10 mil Guardadinho Fizer um investimento Com esse 10 mil Daqui a um ano Ele vai remunerar E vai te dar E vai te dar um outro valor Então Primeira coisa Que você vai fazer Primeira coisa Que você vai fazer Você vai montar Uma linha do tempo Você vai criar Uma linha do tempo 10 mil Hoje E 10 e 500 Daqui a um ano O que que é melhor 10 mil hoje Ou 10 e 500 Daqui a um ano Qual é o bizu? Né? É mais fácil Você levar 10 mil Para a data 1 Ou é mais fácil Você levar 10 e 500 Para a data 0 Aí vai entrar A ideia De capitalizar E descapitalizar Presta atenção Ó Tudo em matemática Financeira Gira em torno Disso aqui Capitalizar E descapitalizar Aqui está o dinheiro Vou colocar aqui Valor Aqui está o dinheiro Tá? Para avançar Ou seja Para aumentar Você tem que multiplicar Pelo fator Elevado Ao tempo Tá? Então para avançar Para aumentar Você tem que multiplicar Pelo fator Elevado ao tempo Em outras palavras Para capitalizar O dinheiro Você tem que multiplicar Pelo fator Elevado ao tempo Agora Para voltar Para voltar Com dinheiro Para voltar Com dinheiro Você tem que dividir Pelo fator Elevado Ao tempo O que seria voltar? Voltar é diminuir Para você diminuir Para você voltar Com dinheiro Você tem que dividir Pelo fator Elevado ao tempo Em outras palavras Para descapitalizar Você tem que dividir Pergunto Coloca aí para mim No bate-papo Sem nervosismo É mais fácil Capitalizar Ou descapitalizar É mais fácil Multiplicar Ou dividir Coloca aí para mim No bate-papo É mais fácil Multiplicar Ou dividir Pô Marcão Com certeza Multiplicar Então é mais fácil Capitalizar Pô Se é mais fácil Capitalizar Então É melhor Pegar O 10 mil E levar Para a data 1 Porque eu só posso Comparar Numa mesma data Então com certeza O que eu vou fazer aqui? Eu vou capitalizar Esses 10 mil Um período Porque eu só posso Comparar Na mesma data Então a ideia É capitalizar Os 10 mil Para capitalizar Eu tenho que multiplicar Pelo fator Vamos lá Vamos supor Que você tenha Colocado esses 10 mil Em uma instituição Financeira Que remunere A taxa De 10% Ao ano Tá? A instituição Te ofereceu Essa taxa De 10% Ao ano Então qual é O fator Da taxa De 10% Como é que eu encontro O fator? Vamos lá O fator É 100 Mais a taxa E volta A duas casas Tá? Eu já ensinei Isso daí Em aulas passadas Tá? Como é que você Encontra o fator? Método MPP Fator É 100 Mais a taxa E volta A duas casas Você já vai entender isso Então o fator Da taxa De 10% Vai ser 100 Mais 10 Beleza Quanto é que dá 100 Mais 10? 110 É isso? 110% Só que na hora De aplicar ali No problema Eu não posso Usar 110% Eu não uso A forma percentual Eu uso A forma decimal Por isso Que eu tenho Que voltar A duas casas Então eu coloco Ali na fórmula 110% Não Eu tenho Que voltar A duas casas 110% É a mesma Coisa Que 1.10 Tá? Só que 1.10 É a mesma Coisa Que 1.1 Sempre que terminar Em zero Você pode cortar Beleza? 1.20 É a mesma Coisa Que 1.2 1.30 É a mesma Coisa Que 1.3 E assim Sucessivamente Então o fator De correção É de 1.1 Então pra atualizar Esses 10.000 Pra jogar Esses 10.000 Pra data 1 Que é a minha Data focal É onde eu vou Comparar os valores Eu tenho que Multiplicar Esse cara Por 1.1 Então ó 10.000 Vezes 1.1 Isso daí Vai dar quanto? 11.000 Reais Agora sim Eu posso comparar Tá todo mundo Na mesma data Eu posso comparar Então com certeza 11.000 É mais Que 10.500 Então é mais Vantajoso 10.000 10.000 Hoje Do que 10.500 Daqui a um ano Porque se você Deixasse esses 10.000 Remunerando Você teria 11.000 E 11.000 É mais Que 10.500 Então é mais Vantajoso 10.000 10.000 Reais hoje Do que 10.500 Daqui a um ano Pegou a ideia Eu só posso Comparar valores Numa Mesma Data Resumindo Equivalência Financeira Você vai jogar Todo mundo Para a mesma data Você precisa De uma data Você precisa De uma data Tá? E se o problema Não falar nada Tá? Se o problema Não falar nada O bizu É você jogar Todo mundo Para a última data Probleminha Não falou nada Joga Todo mundo Para a última Data Beleza? Passamos aí Pelo primeiro exemplo Agora Vamos lá Vai ficar Mais interessante Vamos agora Para o segundo Exemplo Primeiro exemplo Comparamos ali Valores Não é isso? Agora A gente vai Igualar Pagamentos Diferentes Tá? A equivalência De capitais Ela também Está inserida Nesse contexto Comparar Valores Ou Igualar Pagamentos Diferentes Por exemplo Valor à vista E valor parcelado Eu posso igualar Só que eu só posso igualar Numa mesma Data Então você tem que já estar com isso Na tua cabeça Você só pode igualar Numa mesma Data Valor do empréstimo E o valor parcelado Eu posso igualar Só que eu só posso igualar Numa mesma Data Resumindo Você tem que estar com isso Na cabeça Você só pode Comparar Você só pode Igualar Numa mesma Data Matemática financeira Funciona com data E se o probleminha Não falar nada O bizu É escolher Sempre a última data Beleza? Daqui a pouco Estou trocando essa ideia Com maior paciência Ainda aqui no Hang Hang Porque a gente está treinando Treino duro Jogo fácil Daqui a pouco Vamos entrar Nas questões de prova Da Banca Sisgrahi Só vou colocar aqui A primeira questão Para você dar uma olhada Olha que lindo Olha a primeira questão Olha que lindo Daqui a pouco A gente vai entrar Nisso aí, cara Vai ter gritaria Daqui a pouco Então segura a onda aí Porque a gente está treinando Vamos lá Estou te credenciando Para a gente detonar As questões de prova Então vamos lá Se liga na parada Uma loja Em uma certa loja Um artigo Pode ser comprado Por 500 reais À vista Ou Em duas Prestações Iguais Sendo a primeira Delas Paga um mês Após A compra Se a taxa De juros Compostos Para a venda A prazo For igual A 50% O valor De cada Pagamento Então primeira coisa Que tem que estar Na tua cabeça Valor à vista Olha, eu vou igualar Os pagamentos Valor à vista É igual Ao somatório Dos pagamentos Mas eu só posso fazer Essa igualdade Numa mesma Data Então eu preciso Definir uma data Né Aonde eu vou fazer Essa igualdade Aonde eu faço Essa igualdade Eu preciso Definir uma data Então vamos lá Vou criar aqui A linha do tempo Para melhor Elucidar Eu vou criar Aqui a linha Do tempo Valor à vista 500 reais Não é isso? E você também Pode comprar A prazo Você pode Comprar Parcelado Só que parcelado Seria em dois Pagamentos iguais Né Vou chamar aqui O primeiro De x E o segundo De x Né A gente não sabe O valor Então chamei o primeiro De x E o segundo De x Ah Marcão Moleza Então 500 É igual a 2x Não Eu não posso Fazer isso Por que? Os valores Estão Em datas Diferentes O dinheiro Ele tem Valor no tempo Ou ele aumenta Ou ele diminui Dependendo da data Então o bisu Aqui Né Primeira coisa Que você tem que fazer Depois do desenho Né Depois da linha Do tempo É definir uma data Se o problema Não fala nada O bisu É escolher Sempre A última data Então eu vou Escolher aqui A data 2 Então eu vou fazer Essa igualdade Aqui Na data 2 Então imediatamente O que eu tenho Que fazer? Eu tenho que Atualizar esses valores Por que? 500 reais 500 reais É na data 0 Só que eu não estou Na data 0 Eu estou na data 2 Então eu tenho Que avançar Com os 500 reais 2 períodos Eu tenho que avançar Com 500 reais 2 períodos Ou seja Eu tenho que capitalizar ele 2 períodos Então vamos lá Atualizando o valor A vista Vamos lá Atualizando o valor A vista O que eu vou fazer Para atualizar ele? Eu vou pegar 500 reais E vou multiplicar Pelo fator Elevado ao tempo Qual é o fator Da taxa De 50% Ó O fator Da taxa De 50% É 100 Mais a taxa 100 mais 50 Vai dar quanto? 150 Só que Para cálculo Para fazer o cálculo Eu não uso 150 Eu não uso 150% Eu tenho que voltar Duas casas Então voltando Duas casas Daria 1.50 Que é a mesma coisa Que 1,5 Então para corrigir Os valores Eu tenho que multiplicar Por 1,5 Elevado ao tempo Legal? Então aqui Atualizando os 500 reais Ficaria 500 Vezes 1,5 Elevado a 2 Por que elevado a 2? Porque eu estou avançando Dois períodos Eu estou capitalizando Dois períodos 500 500 é na data zero Só que eu não quero Na data zero Eu quero aonde? Eu quero colocar Esse valor aonde? Na data 2 Então eu tenho que multiplicar Por 1,5 Elevado a 2 Fazendo aqui a continha Vai ficar 500 Vezes 1,5 ao quadrado 1,5 ao quadrado Vai dar 2 Ponto 25 500 Ó 500 Vezes 2 Ponto 25 Vai dar 1 Vai dar 1.125 Então 500 reais Daqui a 2 meses Seria quanto? 525 Beleza Já atualizei aqui O valor à vista Agora Eu vou atualizar As prestações Vamos lá Primeira prestação Qual é o valor Da primeira prestação? É X Só que X É na data 1 E eu estou aonde? Eu estou aonde? Eu estou na data 2 Então eu tenho que capitalizar Esse valor Um período Então vai ser X Vezes 1,5 Elevado a 1 X Vezes 1,5 Elevado a 1 É a mesma coisa Que 1,5 X Beleza Atualizei a primeira prestação Agora eu vou olhar A segunda prestação A segunda prestação Eu não vou fazer nada Por quê? Eu não faço nada Porque a segunda prestação Ela já está onde? Na data 2 Então a segunda prestação Ela vale quanto? X Por que ela vale X? Porque ela já está onde? Na data 2 Está todo mundo na mesma data? Está todo mundo atualizado? Sim Está todo mundo atualizado Está todo mundo na mesma data Se está todo mundo na mesma data Agora eu posso igualar Valor à vista É igual Ao somatório dos pagamentos Só que isso Só que isso Só é válido Numa mesma data Agora que todo mundo está na mesma data Eu vou igualar aqui os valores Vai ficar 1.125 É igual a 1,5x mais x 1.125 1.125 é igual a 2,5x x vai ser igual a 1.125x x vai ser igual a 1.125x dividido por 2,5x Arrancando a vírgula Para compensar Eu tenho que acrescentar um zero Então vai ficar 11.250x dividido por 25x que vai dar 450x Deixa eu ver se cortou Não Então o valor de cada prestação seria de 450 reais Então a ideia é muito simples A ideia é muito simples Equivalência de capitais É para comparar Ou igualar Comparar Ou igualar Só que você só vai poder Comparar Ou igualar Numa mesma Data Se o problema não falar nada Qual é o bizu? O bizu é jogar todo mundo Para a última data Porque você só vai poder Comparar Ou igualar Numa mesma Data Beleza? Legal? Deixa eu molhar aqui a palavra E vamos lá Simbora Simbora Olha aí Exemplo 3 Vamos lá Uma dívida de 10 mil E outra de 31 em 500 Com vencimento Em 2 e 4 meses Respectivamente Serão liquidadas Por meio de um único pagamento A ser efetuado Em 3 meses Os juros Os juros são de 5% Eu botei 1 Eu botei 1 Deixa eu apagar aqui Para daqui a 2 meses E você tinha uma outra dívida Com vencimento Com vencimento Com vencimento para daqui a 4 meses No valor de 31 em 500 Só que você quer substituir Essas duas dívidas Por uma única dívida A ser liquidada Na data 3 Ou seja O que você tem que fazer Com esses dois valores Para colocá-los aqui Na data 3 Porque já está definido Pelo problema Agora o problema Já definiu Aonde vai rolar Essa equivalência De pagamentos Né Essa equivalência De pagamentos Ela vai acontecer Aonde? Na data 3 Ou seja Eu tenho que jogar Todo mundo Para a data 3 Né Esse pagamento X É igual Ao pagamento De 10 mil Mais o pagamento De 31 em 500 Só que esses pagamentos Aonde? Na data 3 Por quê? Eu não estou na data 2 Eu não estou na data 4 Né Eu estou aonde? Na data 3 O X Ele está na data 3 E o dinheiro Ele tem valor no tempo Ou ele aumenta Ou ele diminui Vamos lá Vou fazer uma perguntinha Aqui para você 10 mil É na data 2 Correto? Só que eu estou aonde? Na data 3 Para atualizar Esse cara Eu tenho que avançar Se eu tenho que avançar Eu tenho que capitalizar Ou descapitalizar Eu tenho que multiplicar Ou dividir Coloca aí para mim No bate-papo Vamos lá Vamos ver se você está Né Começando a entender A parada 10 mil É na data 2 Só que eu quero fazer Esse pagamento Na data 3 Então eu tenho que atualizar Essa dívida Então para atualizar Essa dívida Eu tenho que capitalizar Ou descapitalizar Coloca aí para mim Pô Marcão Com certeza Você avançou Se você avançou Tem que capitalizar Capitalizar É a mesma coisa Que multiplicar Então eu tenho que pegar Esses 10 mil E multiplicar Pelo fator elevado ao tempo Qual é o fator Da taxa de 5% 100 mais 5 100 mais 5 105 Voltando Duas casas Vai dar 1,05 Então para atualizar Esses 10 mil Eu tenho que pegar 10 mil E multiplicar Por 1,05 Elevado a 1 Elevado a 1 Por quê? Porque eu estou capitalizando Ele um período Estou indo da data 2 Para a data 3 Fazendo aqui a continha Vai ficar 10 mil Vezes 1,05 Isso daí vai dar 10 mil E 500 Então a tua dívida De 10 mil Passou para quanto? A 10 e 500 Legal Agora 31 e 500 É na data 4 Só que eu não vou pagar Na data 4 Eu vou pagar na data 3 Então você vai ter um desconto Porque você está voltando Quando você volta Você está descapitalizando Ou seja Você está tirando os juros do dinheiro Então você vai pagar menos Então você vai pagar menos Só que para descapitalizar Eu multiplico Ou divido Por marcão Você divide Então eu vou pegar ali 31 e 500 E vou dividir por quanto? Por 1,05 Elevado a quanto? Elevado a 1 Por que elevado a 1? Porque eu estou voltando Eu estou descapitalizando um período Lindo hoje Acabou, né? Vai ficar 31 e 500 Dividido por 1,05 Vírgula embaixo Zero em cima Como eu tenho aqui duas casas Se eu arrancar a vírgula Para compensar Eu tenho que acrescentar dois zeros Então ficou 3 milhões e 150 Dividido por 105 Isso daí vai dar 30 mil reais Então De 31 e 500 Tua dívida passou para quanto? Para 30 mil Ou seja Uma aumentou E a outra o quê? Diminuiu Agora tem como eu fazer A equivalência X vai ser igual A 10 e 500 Mais 30 mil Acabou 10 e 500 Mais 30 mil Vai dar 40 mil E 500 Legal? Então Esse seria o valor Do pagamento E agora Eu vou te fazer uma pergunta Você está gostando da aula? Se ou não Se você está gostando dessas dicas Se você está gostando da aula Quando terminar esse vídeo Você vai encher isso aí de comentários Tá? E de likes Por quê? Quanto mais likes Quanto mais comentários O vídeo tem Ele vai tendo maior relevância E assim E assim A gente pode ajudar Mais pessoas Então Quando terminar esse vídeo Deixe aí O seu likezinho E o seu comentário É o mínimo Que nós pedimos Para vocês Legal? Para vocês que curtem O nosso trabalho Agora eu quero falar com você Que está se preparando Para o concurso Do Banco do Brasil Tá? Está aqui A grande oportunidade De você virar esse jogo Ainda há tempo Da gente correr atrás aí Desse prejuízo É o nosso curso específico Para o Banco do Brasil Além de todo o conteúdo Esse curso Está com cinco bônus E mais um bônus surpresa Né? E mais um bônus surpresa Que são cinco simulados Vou falar só do bônus surpresa Tá? Que são cinco simulados No sistema Train Time Com foco na Banca Cis Gran Rio Cinco bônus E mais um bônus surpresa Tá? Esse bônus surpresa Cara É a cereja do bolo Já estamos no terceiro simulado Tá? Os simulados Tem datas Tudo bonitinho É datar Está tudo bonitinho lá Para você As datas de liberação De cada um deles Já estamos no terceiro São três De matemática financeira Dois de matemática E um de raciocínio lógico Tá? O que seria o sistema Train Time? Vamos lá Eu sei que você está curioso Para saber Cara O Train Time É como se fosse a prova As questões são temporalizadas Vai ter um marcador Então você vai ter Aquela adrenalina de prova Como se você realmente Estivesse na prova Quando terminar Ali o tempo Vai travar o sistema Você vai ter O teu percentual de acerto O ranqueamento Então realmente Dá aquela sensação De que você está na prova Tá? Então Está aí O bônus surpresa Além desses cinco bônus Você está levando Um bônus surpresa Que são esses cinco simulados Do sistema Train Time Tá legal? Qual é o valor Do seu investimento? Vamos lá Marcão E aí? Valores? Não sei o que Se fôssemos cobrar Por tudo que nós oferecemos Ainda estaria barato Seu curso sairia Por R$1551,90 Só que hoje Você está levando Tudo isso Por R$12,23,59 Ou R$235,00 A vista Né? Valor mensal ali É menos que uma pizza Né? Do final de semana Né? Nenhuma pizza Está custando mais isso Né? Então cara Aí você Que tem que falar Para mim Qual é a sua prioridade Se a sua prioridade É passar no concurso Com certeza Você vai fazer O seu investimento Porque aqui Está o melhor conteúdo Para o Banco do Brasil Tá? Falou em Cisgrã Rio Falou em Banco do Brasil Falou no Matemática Para passar Então se você Está interessado O Júlio está colocando O link aí Para você no chat Tá? Também colocamos Aqui na descrição E colocamos aqui O telefone Também na telinha Ele está colocando Aí o telefone E eu sempre coloco Aqui na telinha Para não ter desculpa 021-9702 99443 Tá? Falar com o Júnior Aí você manda A famosa mensagem Eu Quero Beber Eu quero Beber Eu quero Banco do Brasil Que ele vai te ajudar Ah Marcão Não vou fazer Banco do Brasil Eu quero TJ Eu quero PM Tá? Manda para ele Porque esse curso Cara Está Sensacional Beleza? Falando agora Da segunda parte Da aula As questões de prova Da CIS Gran Rio Cara Esse conteúdo Esse conteúdo aqui Ele é exclusivo Para os nossos alunos Que fazem parte Do grupo dos 5% Por isso que eu falei Que nada se compara Ao grupo dos 5% Né? Porque aqui realmente A gente pega na tua mão E a gente só solta No dia Da posse Então Esse conteúdo Ele é exclusivo Né? E é mais uma forma Que a gente arrombou De estar sempre colocando Conteúdo novo E exclusivo Para você Que é aluno Tá? Tem essa Revisãozinha Né? Equivalência de capitais Isso daqui é como se fosse Uma revisãozinha Porque lá no curso Você terá acesso Né? A uma aula Mais abrangente Né? Com mais detalhes Tá? Essa aula aqui é como se fosse Um resumo Né? E terá acesso A essa parte exclusiva Né? De questões de prova Da banca Cisgrã Rio Beleza? Então daqui a pouco Né? Daqui a pouco Esse conteúdo Vai estar lá para vocês É só vocês procurarem Lá no curso A disciplina Aulas do YouTube Vai estar lá dentro A parte 1 E a parte 2 E agora É aquela mensagem Né? Que eu acredito Por isso que eu coloco Sempre essa mesma mensagem Porque realmente É o que eu acredito Mas antes disso Tá? Já ia esquecendo Quer ter acesso Ao resumo Da parte 1 Da nossa aula Entre para o grupo VIP Do Banco do Brasil Tá? Daqui a pouco A gente vai estar colocando Essa parte Né? Ah, mas foi a parte 2 A parte 2 Ela é exclusiva Para quem é aluno Mais um motivo Aí para você Virar nosso aluno Tá? Para você se tornar Um aluno Legal? E agora É a mensagem Lembre-se que o estudo É a estrada Que levará você Onde deseja chegar Insista Persista E não desista Matemática é o que? Para passar Valeu família Um abraço